Música Oi, 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 cara de boi Hoje eu estou aqui para mais um vídeo, óbvio Hoje serão customizações de roupa em como você deve acontar roupa sem graça Em uma roupa super estilosa, super original e super garota Tumblr E antes de continuar, gente, gente Se você gostou, você vai agora, nesse momento, encher esse vídeo de joinha Assim eu sei que vocês gostaram Faço um monte de outros vídeos seguindo essa mesma tendência Tumblr Fico feliz Campanha Deixem Aqui Infeliz, enchendo esse vídeo de joinha E vamos nessa Sabe aquela camiseta de alcinha que você ama, mas o único sutiã que você tem para usar É aquele com aquelas duas alcinhas Que estragam qualquer look Então, com menos de R$2,00, eu vou mostrar para vocês como deixar assim Lindo, maravilhoso, perfeito Então vamos nessa Você vai precisar de um sutiã Pode ser de qualquer cor Eu estou fazendo preto porque é o mais clássico Que combina com qualquer roupa Elástico da cor de sutiã Linha da cor de sutiã Alfinete e agulha Coloque o sutiã, de preferência sem a camiseta por baixo Lógico Prenda com o dedo para ver onde você quer começar E vai prendendo com o alfinete e colocando tudo no seu lugar Eu vou fazer só um lado Então eu quero que fique assim E eu quero que tenha duas fitas Você pode fazer uma só Que é mais simples, mas eu quero duas Prendi com o alfinete só uma metade Tirei o excesso com a tesoura E a segunda metade eu vou fazer sem estar vestindo o sutiã mesmo Eu deixo os dois sutiãs iguaizinhos As duas abas As duas segura-peitos Bandas do sutiã Na mesma posição Coloco as fitas na mesma posição E coloco o alfinete na mesma posição Assim não fica torto Depois que eu prendi tudo Eu venho costurando todos eles Com linha e agulha Lembrando que a costura tem que ficar Para o lado de dentro E quanto menor o ponto que você der Menos visível fica na parte de fora Assim que você terminar a parte da frente Vamos fazer a parte de trás Eu prendo o sutiã Junto as duas alças E regulo elas no mesmo tamanho Aí eu vou tirar a medida do elástico Que eu quero entre uma alça e a outra Tire a medida dos dois também Coloque um do ladinho do outro Deixando igualzinho Quando você colocar o primeiro Você vai tirando a medida dele E faz outros quatro iguaizinhos Prende do mesmo esquema Cuidando para deixar tudo retinho Aí você vai costurar E pronto O próximo dia é muito simples É muito simples mesmo Mas ele é trabalhosinho Você vai pegar uma saia Daquela preta sem graça Comprida até o pé Como eu não quero que ela fique até o pé Que vai atrapalhar bastante Eu vou tirar um pouco do comprimento dela Claro que eu vesti no corpo E tirei uma medida Para ver quanto eu poderia tirar do comprimento E eu vou dobrar essa minha saia Essa dobra vai ser o limite Onde eu sei que eu posso cortar Assim vai ficar todo corte retinho Tudo igualzinho E agora é muito simples É só você ir cortando em tiras Se esforce bastante Pode deixar tudo na mesma largura E sem aqueles fiapos Mas isso é só a prática que vai fazer É muito simples Mas dá um pouquinho de trabalho sim Então você se prepare Prepare sua mão Porque você vai ficar um tempão Cortando com essa tesoura E é só Depois de terminar Vai ficar uma linda Duma saia de franja Que tá super em alta agora É isso aí Tchau 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 Pois não, I can't